Música O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, esteve cumprindo a agenda na capital gaúcha nesta sexta-feira. Na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, FIERGS, o governador José Ivo Sartori e membros do secretariado estiveram reunidos com Meireles. Além do encontro, o governador acompanhou o ministro em uma reunião almoço com economistas e empresários também na FIERGS e no início da manhã em um painel no centro de eventos Opus One Business Center. O governador destacou o esforço que o Estado está fazendo para colocar as contas em dia e a importância da vinda do ministro ao Estado. As transformações realizadas na economia nacional, no aspecto, vamos dizer, das mudanças estruturais do país e que elas são importantes para buscar a perenidade de um equilíbrio, seja ele financeiro, mas também de estabilidade econômica e também que possa isso gerar, quanto mais se puder e mais rapidamente, a reativação da economia. Para isso é preciso mudar a área pública, mudar os pontos que precisam ser modificados. Isso às vezes é compreendido, outras vezes não é, mas a gente nota já sinais de que a condução econômica do país, do ministro Meireles, já está produzindo bons resultados de ativação econômica e, portanto, desenvolvimento e também mais emprego e mais renda. A agenda do ministro em Porto Alegre teve como assunto principal a economia do país. Meireles apresentou as medidas que foram adotadas até agora pelo governo federal e que estão fazendo a economia do Brasil voltar a crescer. A inflação precisa de um controle constante. O Banco Central tem que estar olhando sempre, fazendo as projeções, como o Banco Central está sinalizando. Então, agora, em dito isso, que é real, o Banco Central tem sinalizado que há espaço, inclusive, para cortes adicionais de juros. As projeções de inflação estão bastante favoráveis nesse sentido, quer dizer, o mercado está prevendo aí uma inflação de cerca de 3% esse ano, que é um pouco acima da atual de 12 meses, que é ao redor de 2,5%, a 3% é o piso do intervalo de tolerância. Então, é uma inflação, de fato, um patamar baixo. Então, é uma inflação, de fato, um patamar baixo.